Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite e que Deus possa abençoar as nossas vidas. É meus amigos, o Vasco da Gama já tem um nome definido para ser o seu novo treinador. Fernando Diniz chega a São Januário com a missão de tirar o Vasco da Gama da nona colocação aí da Série B. Uma missão quase impossível. A gente vai falar aqui sobre os últimos trabalhos do Fernando Diniz e na sua opinião, foi uma boa ou não? Você, torcedor do Vasco, traria outro treinador? Bom, a gente vai falar muito aqui também sobre a preparação do jogo contra o CRB. Como que está a situação aí dos G100 contratados, o zagueiro Valber e também o atacante John Sanches. E meus amigos, nos bastidores aí, começa a negociação entre Vasco da Gama e Nenê. Nenê pode ser apresentado a qualquer momento no Vasco da Gama. Perfeito? Bom, meus amigos, vamos começar aqui pela situação envolvendo o Fernando Diniz. Fernando Diniz foi escolhido para poder substituir o Lisca. O Lisca foi demitido, fez um trabalho pífio à frente do Vasco da Gama. E o Fernando Diniz, o último clube que ele treinou, foi o Santos. Não fez uma campanha boa no Santos. Foi demitido no último final de semana. E chega no Vasco da Gama aí com essa missão. Missão de tirar o Vasco da Gama da nona colocação e colocar o Vasco da Gama aí no G4. Diniz traz consigo os auxiliares Eduardo Zuma e o Ian. Ian, que teve uma passagem aqui pelo Vasco da Gama, aqui das divisões de base do Vasco. Foi jogador de seleção brasileira, meio campista. Além disso, chega o preparador Wagner Bertelli para ajudar o Fernando Diniz. Foi determinante nessa negociação o bom relacionamento entre Fernando Diniz e o Pássaro, que foi gerente executivo lá no São Paulo. A estadia do Fernando Diniz lá no São Paulo, fazendo a parceria aí com o Pássaro, não foi muito boa. Foram 74 jogos, com 34 vitórias, 20 empates e 20 derrotas. E é o seguinte, meu amigo. Eu estou muito preocupado. Será se o Fernando Diniz vai ter caixa para ir contra esse sistema aí? Ou vai ser mais um a colocar jogadores para ser titulares aí, ditando regras de empresário? Vamos aguardar para ver. Estimo sorte aí o Fernando Diniz, mas é um treinador que não obteve êxito aí no Fluminense, no São Paulo, no Santos, e tenta ainda se firmar como um treinador de ponta no futebol brasileiro. O estilo de Fernando Diniz de toque para cá, toque para lá, não combina com esse estilo do Vasco da grama. Bom, meus amigos, e no dia de hoje, houve o treinamento do Vasco. O Vasco visando aí a partida que acontece no dia 16 de setembro contra o CRB. O treinamento aconteceu normalmente no CT Moacir Barbosa. Quem ficou à frente foi o auxiliar técnico Fábio Cortez e o preparador físico Daniel Félix, que faz parte aí da comissão permanente. E hoje o Valber, recém-contratado, o zagueiro e também o atacante John Sanches, foram aí normalmente programados. No entanto, os dois jogadores ainda não foram registrados no BID. Precisa correr para poder registrar esses jogadores aí no BID. Diretoria do Vasco, muito lenta nesse sentido aí. Vamos aguardar para ver se nas próximas horas isso acontece. Bom, meus amigos, com relação à situação da chegada de novos reforços, Nenê segue em pauta no Vasco da grama. O Vasco estaria disposto a fazer um esforço financeiro para trazer o Nenê para ser uma peça determinante nesse meio campo. O cérebro do time. O Nenê está encostado lá no Fluminense, sem clima e não vai ficar nas laranjilhas. O Alexandre Pássaro tem um bom relacionamento com o Nenê da época de São Paulo e o desfecho poderá ser positivo com relação a esta negociação. É o seguinte, o pássaro aguarda a chegada do Diniz em São Januário para poder dar prosseguimento aí às negociações com o Nenê. Essa é a informação. A gente vê nesse cenário aí hoje que o pássaro sai por cima após a demissão do Lisca. Eu achava que o pássaro tinha que voar e o pássaro ainda tendo mais autonomia ainda para poder escolher tanto o treinador, ele que escolheu o Diniz, assim como a chegada do Nenê passa aí pelo aval do mesmo pássaro. Eu pergunto pra vocês, foi uma boa escolha a situação do Diniz? Deixem aí nos comentários. Vocês acham que o pássaro ainda tem clima para poder dar continuidade no seu trabalho aqui no Vasco da Gama? E o Nenê, apesar da idade do momento adverso que vive lá no Fluminense, está chegando aí do Vasco da Gama. Poderia ser um bom reforço aí para o Gigante da Colina? Eu pergunto a vocês. E é, meus amigos, enquanto isso, a gente segue aguardando a situação na Justiça, perfeito? Terça-feira, dia 14, haverá uma pauta. As terças-feiras são marcadas os julgamentos no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. E no dia 14, possivelmente, a gente vai ver aí esse julgamento da ação dos Templários sendo marcado e sendo sacramentado aí, levem na presidência do Vasco da Gama. Bom, meus amigos, essas foram as notícias do Vasco da Gama. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai da Vasco. Valeu!